Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de AK galera! Estamos eu, meu personagem, hoje estamos aqui pra mais um vídeo pra vocês e hoje dar uma dica muito importante galera. Estou aqui com a coruja da neve e gostaria de dizer pra vocês, aqui no sistema de habilitar a coleta dele, vocês deixarem dessa forma aqui que está aqui ó. Ativar a coleta de recursos, no caso você vai deixar desativada a coleta de recursos e vai habilitar a coleta de itens, somente de itens, tá? Não vamos coletar os recursos, que no caso seria carne, couro e assim por diante. Por quê? Porque existe um lugar muito top aqui pra estar farmando Pérola Negra, sim, aqui na Terra de Ninguém é onde você consegue bastante Pérola Negra. Lógico, bastante entre aspas né galera, é uma quantidade aqui ó, alguns desses dinos corrompidos, eles tem a Pérola Negra no seu corpo, no seu inventário, tá? Então basicamente é isso que eu gostaria de estar mostrando pra vocês hoje. Não, não somente isso né, mas ó, vocês podem ver que eu não estou coletando carne, só estou coletando recurso. Mas um dos dinos que eu recomendo vocês matarem os decaídos, no caso né, os corrompidos, seriam os espinos. Sim, os espinos são ricos em Pérolas Negras, não sei onde é que eles conseguem farmar tanta Pérola que fica tudo no inventário dele. Então aqui é a localização na Terra de Ninguém, onde você vai estar conseguindo essas Pérolas Negras, tá? E outro item, e outro item não né, e outra dica muito interessante que eu gostaria de falar pra vocês vai ser agora. Enquanto isso vamos conversando até chegar na localização, porque é o seguinte pessoal, o canal está passando por uma mudança, muitas pessoas estão pedindo série onde eu começo a construir, que eu vá pra um oficial, que eu faça isso, que eu faça aquilo. Bom pessoal, eu estou curtindo demais, isso está me satisfazendo bastante o sistema de dar dicas pra vocês. Sim, a série tutorial, basicamente está sendo uma das séries aí que eu estou curtindo demais, está fazendo. Então, eu prefiro estar continuando o tutorial, mostrando pra vocês dicas, pedidos nos comentários serão bem-vindos. Como assim Metália? Então você vai chegar nos comentários, vai fazer o seu pedido de tutorial. Metália, onde encontra tal coisa, que nem o pessoal pediu, onde encontra Pérola, onde encontra isso, onde encontra aquilo. Tem muita gente que fala, ah Metália, demorou muito tempo pra estar trazendo, mas eu trouxe né. E aqui ó, vocês podem ver galera, olha o que cresceu aqui ó, aqueles nódulos de farm de elemento galera. Assim, muito elemento, mais de 100k de elemento ali, de boa, sossegado, tranquilo. Mas não é isso o intuito do vídeo, tá? Então, bom pessoal, voltei aqui. Agora estou aqui junto com todos os meus bichinhos aqui, as gachas e tal. Essa daqui galera, essa gacha aqui, era uma gacha muito, muito diferente. Como assim? Ela acabou sendo aquela gacha que apareceu aqui como um bebê. Sim, um bebê. Deixa eu colocar isso aqui, pra ela já fazer uma produçãozinha básica. Vamos ver o que ela vai produzir pra gente. Vamos aqui em produção. Obsidian, pérolas, sílicas, sal bruto, sílicas, pedras. Então, vamos na sílica. Bom, essa daqui vai fazer pérolas comuns. Então, um farm interessante seria fazer com que todas as outras aqui, a produção, você fazer... Ó, essa aqui vai fazer cristal. Essa daqui, produção. Essa daqui vai fazer pérola negra, tá? A produção dela. Essa daqui vai fazer pérola negra. E essa outra vai fazer pérola negra também. Então, quer dizer, algumas dessas aqui vão fazer pérola negra, outras vão fazer cristal e assim por diante. Quanto mais gacha você tiver, mais você vai ter um sistema de produção aqui. Aqui já tem umas aqui que eu já estou utilizando. Vocês podem ver, ó. Consumir. Uma fez metal. Ó, pérola negra. E cristal, que foi a que eu pedi que fez cristal. A que fez metal, galera, de repente sai alguma coisinha fora do controle e acaba saindo um item que a gente não pede. Mas sempre, a maioria das vezes, sempre quando você colocar o item que você quer, vai ser o metal, tá? Então, isso aí é bem interessante. Que vai ajudar muito vocês na hora de fazer. E uma dica que eu dou. Faça o sistema de acasalamento entre gachas e tal, pra sair algumas modificadas. Pra estar colocando com algumas, cresça com cores diferenciadas. Você pode ver que essa daqui tem um sistema amarelado nas costas, né? Outras já tem um sistema mais verdeado e assim por diante. Então, isso daí é bem bacana pra vocês que estão começando no Ark. Lembrando. Olha só, bicho chato, mano. Tá vindo aqui encher o saco. Pera aí, deixa eu ver. Esses bichos aqui sempre vêm encher o saco na hora que eu estou gravando, né? Vamos ver aqui. Cadê, cadê, cadê? Eita. Vamos ver. Não é aqui, não é aqui. É, já foi. Mais um aqui. Pronto. Bom, então vamos dar continuidade. Então, basicamente o que eu queria falar pra vocês é que essas gachas, se você fizer o sistema aí pra elas fabricar, elas vão fabricar, eu vou dar uma olhada. Ela já tá fabricando cristal, já dropou um cristal aqui, ó. Vamos ver o que ela fabricou pra gente, tá? Tem outra que também fez um cristal lá, vamos ver o que ela soltou. Olha lá. Ela soltou pérola negra, tá? Então, quer dizer, metralha, mas é pouca pérola negra? Mas imagina se você tiver umas 10 que faz o sistema de pérolas negras, mano. Quer dizer, você não vai precisar ficar correndo atrás. Lembrando que também tem um sisteminha que eu expliquei pra vocês, que é a coleta de recursos, né? Coleta de recursos, não. Coleta de itens, né? Itens do corpo dos dinos. Que no caso seria os nossos amigos aí, Spinox, que tem bastante pérola negra no inventário deles. Então, também é uma forma de tá coletando as pérolas negras. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito, se inscrever no canal de metalha. Tamo junto, é nóis, olha o Metal Game com mais vídeo pra vocês.